Você se lembra em quem votou nas últimas eleições? Você sabe o que o deputado que você elegeu anda fazendo com o voto que você deu a ele? Você o autorizou a tirar o direito dos trabalhadores na reforma trabalhista? A tirar o direito dos idosos na reforma da Previdência? Que ele votasse para o presidente não ser investigado por causa daquela mala de dinheiro? Partido político é para conscientizar cada pessoa da importância do seu voto. PR, um voto consciente.